Oi gente, a paz do Senhor! Estou aqui para fazer um rápido desabafo e com esse desabafo um aviso também é porque a gente se esforça tanto para fazer um CD com qualidade a gente pensa no repertório, ora muito para o Senhor guiar e depois disso a gente procura um bom produtor musical um bom estúdio, a gente passa meses gerando aquele projeto com muita oração, com muito esforço porque não é barato, não é barato mesmo além de não ser barato, nós somos dois, eu e o Cláudio então tudo nosso é divididozinho para nós dois então é óbvio que naquilo que a gente investe a gente quer ter lucro e o nosso lucro é dividido mas infelizmente acontece de a gente ter no nosso meio no meio de pessoas que se dizem crentes gente que pirateia os nossos CDs e vende para lojistas distribui como se tivesse autorização nossa para fazer isso e essas pessoas não tem nenhuma autorização gente, eu acho que a palavra é pesada mas assim, é complicado são de fato ladrões gente que vendem CDs originais que não foram distribuídos por nós que não foram solicitados a nós para a fábrica, eles fazem tudo muito bem amarrado eles têm contratos ou contatos com grandes fábricas de CDs e fazem CDs injetados com mídia branca e chega para o lojista e fala que tem autorização nossa para vender e o lojista vai fazer o que? acreditar infelizmente, aí o que acontece? o meu escritório liga para a loja aí o que acontece? a menina que trabalha comigo liga para o lojista para saber se ele tem interesse no CD e ele fala, não, eu já compro o seu CD mas não compra de mim e assim a gente descobre que tem alguém vendendo e quando a gente vai procurar saber o CD é exatamente igual ao nosso e é tipo eu queria deixar um recado para você lojista eu sei que infelizmente infelizmente, me desculpem tem gente que sabe e que compra isso é muito triste eu não sei como que você eu não sei como que você quer prosperar e quer ter a benção de Deus no seu negócio comprando uma coisa que é amaldiçoada apesar de ser meus CDs se são roubados não tem a benção de Deus e tem gente que sabe disso e mesmo assim compra tem gente que sabe disso tem a cara de pau de dizer vou comprar no fulano porque o fulano é mais barato mas se você é consciente se você por acaso não sabia e está comprando é consciente que ninguém absolutamente ninguém nenhum desses distribuidores que vocês conhecem que são famosíssimos nenhum deles tem autorização de vender os nossos CDs se você está comprando tem a ciência que você está comprando CDs piratas CDs roubados eu devo ter parceiros e lojistas que compram de mim que tem autorização minha para vender meus CDs daí eu devo contar nos dedos e aí eu ligo para o logista ele fala não, eu já tenho teu CD comprei a fulano de tal comprei a cicrano essas pessoas pensam ah, a Canção de Laval já vendeu milhões de cópias não sei quantas não vendi infelizmente eu não minto eu não tenho coragem de dizer para você vendi um milhão de cópias de Acuideti vendi 500 mil cópias de Acuideti eu não sei nem se eu posso dizer a você que eu vendi 100 mil cópias de Acuideti eu acho que não que eu não tenho coragem acho que depois que eu gravei Profetizando Vida e eu vi como a pirataria estava forte a gente pensou seriamente em não fazer mais CDs fazer uma vez ou outra um single porque é desestimulante e a gente gasta muito e demora muito para ter o retorno com certeza já foi distribuído aos montes nas lojas sem eu ter visto um real disso tá entendendo? então tá aqui desculpa o desabafo até você que não é logista e tá aqui assistindo mas fica esse recado fica esse aviso fica esse pedido as únicas pessoas que tem autorização de vender meu CD é a Val que cuida do meu comercial e o WhatsApp dela eu acho que tá aqui na bio se não tiver eu lhe passo meu número de escritório tá ou minha mãe fora isso ninguém tem autorização de vender meus CDs absolutamente ninguém então se por acaso meu escritório entrar em contato com você é a Val ela vai cuidar de enviar você vai a gente sempre tem o cuidado de enviar material de divulgação banner, vídeo pendrive com vídeo e música você que tá na sua loja a gente tem um carinho todo especial pelos partidos então muito cuidado porque você tem fechado parcerias muito cuidado com o tipo de gente que você tem atraído pro seu negócio e se por acaso você compra meu CD desse tipo de gente repense os CDs de outras pessoas que vocês estão comprando deles também pode ser de fontes é isso desculpem mais uma vez o desabafo eu vou deixar de novo o meu número da Val aqui vai orando pela gente a gente tá fechando mais um repertório pra passar por isso de novo quem sabe ai Deus ajuda nós Deus abençoe muito obrigada e tchau 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 tchau